A Tibaia TV, fazemos tudo por você! A Tibaia TV, fazemos tudo por você! A Tibaia TV, fazemos tudo por você! Os treinamentos, jogos treinos, hoje um bom jogo contra a equipe do São Caetano, aqui na cidade de Itu, empate com o São Bernardo, empate com o São Caetano. Queria que você falasse para o espectador, para o internauta, professor, sobre a preparação desses dois jogos treinos da Tibaia. Boa tarde, realmente a gente fez o primeiro treino contra o São Bernardo, fizemos um bom jogo, onde a gente utilizou todo o grupo, dividindo o tempo em três tempos de 30. A gente pôde rodar o grupo todo, para dar ritmo para eles mesmo, dentro da nossa programação. Hoje aqui a gente já fez o quê? Dentro da nossa programação, 70 minutos com uma equipe mais base, que vai provavelmente iniciar a competição, dentro do nosso planejamento. E pegando uma grande equipe, de uma equipe como o São Caetano, Série A1 do Paulista, para a gente foi uma excelente avaliação dentro da nossa programação de trabalho. Como é que estão os jogadores que chegaram? Alguns saíram, outros chegaram, como é que estão esses jogadores? É um grupo qualificado, a gente já tinha esse grupo qualificado na A3, a gente pôs a esse grupo que precisava na Copa Paulista, e agora de novo, saíram os jogadores, negociação do clube, e chegaram alguns jogadores pontuais. São jogadores qualificados, igual a gente já tinha no nosso grupo. Então, só veio para somar e acrescentar já num grupo que já era forte. Mais uma vez, o Falcão, com muitos jogadores jovens, bastantes jogadores que estiveram na base, a oportunidade continua como sempre. Essa é a nossa maneira de trabalhar. A gente sempre vai valorizar o trabalho da base, os garotos novos que a gente já conhece, junto com esses jogadores experientes que a gente já tem no grupo, e acabou chegando mais jogadores mais experientes, como o próprio Marcão, o próprio Matos. Então, vem e dá esse equilíbrio, dá experiência com a juventude, que eu tenho certeza que a gente vai estar aí dentro da programação nossa. Temos mais dois jogos agora, no final de semana, dois jogos bons contra o Desportivo Brasil e contra o Vasco no domingo, que é a nossa, dois últimos jogos, a preparação aí para o início da competição, que é dia 19. Para finalizar, professor, a expectativa do treinador, da equipe, para a disputa da Série A2, primeira vez que o Atibaia é figura nessa competição? A expectativa das melhores possíveis, porque a gente manteve a base, e a gente está aí dando sequência no trabalho, a gente já realizou aí na Copa Paulista, e vamos trabalhar em cima disso. Temos mais dois jogos para poder ajustar a equipe, dentro da nossa programação, para que no dia 19 a equipe chegue bem fisicamente, taticamente e tecnicamente, para a gente buscar o nosso objetivo e fazer um grande campeonato, que é o nosso objetivo primeiro, classificar entre os outros. Parabéns pelo trabalho, professor, e boa sorte a você e toda a equipe do Falcão aí, na sequência de treinos, jogos, e principalmente na Série A2, que vai iniciar no próximo dia 19. Obrigado aí pelo apoio, contamos aí com a força do nosso torcedor aí, sempre que está sempre podendo aí apoiar a gente aí, a gente conta com o apoio de todo mundo. Leandro, que na temporada passada teve uma grave contusão, ficou no finalzinho, fora da equipe do Falcão, trabalhou, se tratou, recuperou, e o importante, voltou a fazer o que gosta, jogar futebol. Hoje, um grande jogo, a equipe empatou em 1x1 com o São Caetano, já vinha empatado com o São Bernardo, preparação bacana, rumo à estreia da Série A2. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores aí, feliz com esse retorno, como você mesmo disse, né, tive essa lesão aí, fiquei por dois meses, né, afastado aí dos gramados, pude voltar, graças a Deus, que em alto nível aí, para ajudar meus companheiros. Fizemos um bom trabalho, né, a equipe se comportou bem taticamente, fizemos aquilo que vínhamos treinando durante a semana e podemos executar com bastante qualidade e ênfase, né, o nosso trabalho na tarde de hoje. A gente vai fazendo o que sabe fazer muito bem, fora de campo, né, sempre revelando jogadores, sai jogadores, entra jogadores e a equipe sempre mantém um bom nível. O que tem a dizer dos jogadores que estão chegando, essa nova formação da equipe do Falcão? É, primeiro, parabenizar, né, o trabalho do clube aí, dos dirigentes, né, que tem trabalhado em manter, né, uma base e fazer a manutenção, contratações pontuais, nos quais chegaram aí uma rapaziada aí para estar agregando conosco aí no nosso trabalho e podendo dar sequência nesse excelente trabalho que o Atibaia vem fazendo aí no futebol brasileiro. Expectativa agora para a Estela da Série A2, a equipe Estela no próximo dia 19, adversário alinense, competição que o Falcão participa pela primeira vez. É, a expectativa é grande, né, assim como ela é grande, também é boa, estamos confiantes, né, a gente vem trabalhando muito forte, né, focado nessa estreia e a gente sabe que a gente está trabalhando passo a passo, né, a gente sabe que a estreia é daqui algumas semanas aí e a gente está fazendo de tudo para estar pronto no dia 19 contra o Linense, fazer uma excelente partida e estrear com o pé direito, não só na competição, né, nós como jogadores, mas também o clube que estará também estreando na Série A2. Para finalizar, o torcedor apaixonado do Falcão, pessoal, mesmo de longe, sempre acompanhando a equipe do Atibai, recadinho especial para o torcedor. É um recado que não somente eu deixo, né, mas toda a nossa equipe aí, é que nós vamos lutar aí também para fazer uma excelente Série A2, que a gente viu o quanto é bom, né, quanto é maravilhoso ser campeão, conquistar título e marcar o nosso nome na história do clube aí, que para mim é fundamental e para todos nós. Série A2 Série A2 Série A2 Série A2 Série A2